Aí o Ruiz, ameaçou, toca pra quem vem de trás, é o Vieto! Gol da Argentina! Vieto, número 9, aos 20 minutos desse segundo tempo! Talvez num erro da arbitragem, mas os meninos argentinos não tem nada a ver com isso! Foi esperto demais o Ruiz, rolou pra quem vinha de trás e quem veio foi o Vieto! Um foguete de pé direito por todos os ângulos pra você curtir o gol da virada argentina!